Neste vídeo vou mostrar o ranking dos melhores fones Bluetooth da marca QCY que eu compraria hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses fones e caso você queira comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo e vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Em quinto lugar o fone QCY-T1C, olha os detalhes da case deste modelo, eu achei um pouco simples o material da case, ele não tem conector USB-C igual os outros fones que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, também achei um pouco simples a qualidade do Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.0 e também achei um pouco simples a autonomia da bateria dos fones, você consegue escutar até 4 horas de música contínua, depende do volume. Já a case tem 380 mAh de bateria, ele conta com botão para você utilizar funções em música e também em ligações, mas a qualidade de som deste fone é um dos grandes destaques deste modelo. Este é um dos fones Bluetooth mais baratos da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço e são esses alguns detalhes deste modelo. Em quarto lugar o fone QCY-T20, eu achei bonito o design deste modelo, alguns pontos positivos deste fone é o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3, conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz, ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250 mAh de bateria e sobre a qualidade de som, na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Eu também achei esse fone confortável no ouvido, ele não tem borrachinha, não abafa o som, mas eu achei que ele ficou confortável no ouvido. Em terceiro lugar o fone QCY-T13 ANC. Este fone tem cancelamento de ruído ativo de 28 decibéis, conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. E a case tem 380 mAh de bateria. Um dos grandes destaques deste fone é o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3. Eu também achei o fone confortável no ouvido, achei bom o material da case, achei que ele abafa bem o som, posso mexer que o fone não cai, achei que ele ficou fixo. E são esses alguns detalhes do fone QCY-T3 ANC. Em segundo lugar, o fone QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones em comparação com os outros fones da marca que eu falei para vocês neste vídeo. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste modelo, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei que ele tem um volume alto, tem bons agudos e bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Ele tem Bluetooth 5.2. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Outro ponto positivo deste fone é o cancelamento de ruído ativo. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Eu achei melhor em comparação com o fone QCY-T3 ANC e ele também conta com o modo transparência. E em primeiro lugar, na minha opinião, o melhor fone Bluetooth da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo é o fone QCY-HT05. Olha os detalhes do fone. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Conta com o modo transparência. Eu achei melhor em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Ele tem Bluetooth 5.2. E o grande destaque deste modelo é a qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem um som equilibrado, de qualidade, é compatível com o aplicativo QCY. Tem conector USB-C para carregar a case. E sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Eu achei o fone confortável no ouvido. Um dos mais confortáveis da marca que eu já testei. Ele também conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. São esses alguns detalhes desses modelos. É esse o ranking que eu queria mostrar para vocês no momento que eu estou gravando esse vídeo. Conforme eu for testando novos fones Bluetooth, eu vou atualizando esse vídeo para vocês. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações sobre qualquer um desses fones, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Muito obrigado e até o próximo vídeo.